E aí galerinha, nosso vietnamita, olha a finura galera, você crê nisso? Um vaso de quase 70 centímetros de altura, agora nós vamos desenformar ele Lembrando galera, se você compra na Shopee, usa nosso link que está nos comentários aí Faça sua compra pelo nosso link, e aí você nos ajuda aqui Ah, eita, eita, aí ó, certo? E agora nós vamos, aí ó, tirar um pouco do plástico Fechou, aí que beleza galera Pronto para fazer outra vez o mesmo modelo Gente, ficou perfeito, uma maravilha Dá uma olhada nesse vaso, parece uma pena galera, é lógico que ele vai pegar um pouquinho mais de peso agora Porque agora eu vou trabalhar aqui por fora, finalizou aqui só o acabamento para pintura Agora aqui por dentro a gente vai reforçar ele, vamos entrar com duas passadas dessa mesma massa por dentro dele Devido ao tamanho dele, eu vou reforçar aqui essa borda aqui, ó, que é onde a pessoa costuma pegar E finalizou, mas a finura dele galera, ó, show de bola, um vaso de 70 centímetros de altura E eu acho que não chega nem a 3 quilos se bobear Show? Segue aí galera E aí E aí E aí